Só quem tá feliz é o gridão, joga a mão pra cima aí! Pelo doido é certo, quase que eu não durmo! E lá pra de amar no poeira é um sol também absurdo! Sempre aceita essa raça, rajoga o cico praia! Irá não sim amor, vai! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Olha pra trás, pra trás, pra trás! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás, pra trás Chama na pressão, bebê Passei a noite pensando, mas que eu não durmo De lá pra dia, a bala, porra, ela se tampa É um absurdo, cê tá certo, a sarra, a sarra joga e se contrai Vira a calcinha, amor, vai, vai Passei a noite pensando, mas que eu não durmo De lá pra dia, a bala, porra, ela se tampa É um absurdo, cê tá certo, a sarra, a sarra joga e se contrai Vira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Atenção, bebê! Ei! Pisa a esfera do PZ E MG, senhora! Botar swing rock! As percussas! Proximindo os teclados que estavam na guitarra Bora, prosseguindo os teclados! Pega, subom! O repertório novo é desse jeito É sentir alimento Joga pra cima, pra cima! Vem! Vasca! Bracinho! A novinha tarada espalhou na quebrada Não tinha pivete palida na beirada O mundo é respeitado formado em revoada Cinco da manhã A novinha tá no zé! Ninguém nunca me comeu assim, valeu como é! Madeira! 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 Isso! Isso é o sério do PZ Isso é o sério do PZ Vem cá! A novinha tarada, espalhou na quebrada E não tinha pivete, falida na beirada O poder é respeitado, forma bem revoada Cinco da manhã, a novinha tá nozada E nunca me comeu aqui, eu comeu Madeira, 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 madeira Madeira, 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 madeira Pode pressão Madeira, 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 madeira Madeira, 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 madeira Pode swing, vem, vem Traceiro, torrinho, buchibarcas No centro de carnaval Ao lado do Banco do Brasil, tamo junto Bora, bora Bota, porra, zé Vem, 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 vem Olha a pressão, os paredões Acesse no Youtube Mundo da Fá, qualidade e exclusividade Cheguei na revoada já botando patora Correto de hoje, bárbaro Não vai estourar Se o link na pegada e você chegar de pato Os ferros do pinzeiro mostram seu pinicado Vem, na novinha, vem mostrando essa raba A banda de batelo, você vai ficar safada Passando o paredão, ninguém vai ficar parada Palme do sol aí, vai começar o pinicado Vem no 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 pinicado Palme do sol aí, vai começar o pinicado Vem, vem, vem Vem no pinicado Vem no pinicado Vem no pinicado Vem no pinicado Palme do sol aí, vai começar o pinicado Cheguei na revoada já botando pra adorar Com o guião de papo, paredão pra estourar Swing na pegada e você chegar de quanto? A esfera do piseiro mostrando seu pinicado Vem, não venha, vem mostrando essa rada Tá no hotel de madeira e você vai ficar safada A noite é de ver, que vem, que vem Eu digo, aumento do som, aí vai começar o pinicado E vem no pinicado, vem no pinicado, vem no pinicado Olha que vem no pinicado, vem no pinicado Com o bicho, som, aí vai começar Olha que vem no pinicado, vem no pinicado, vem no pinicado Vem no pinicado, vem no pinicado Com o bicho, som, aí vai começar o pinicado Mundo das barras, mundo das barras Brasil, ó, bebê Olha o piseiro, olha o piseiro, aí Vai, Mocotó do Chagas Rio de Janeiro Bora, Chagas Tamo junto Vem, vem, vem Fora mais sucesso Vem Eita Vale, repertório novo aí, ó Tatualizou, bebê Para, então, dá-lhe mais Cara de mal, muito perigoso Tem tatuagem espalhada no teu corpo Eu vou tacar Da tua chequinha Vai Se prepara e nomeia Se prepara e nomeia Vem, vem Engravidou Vai, vai ter um menino Vai, 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 vai Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro, olha o piseiro Bora, bebê, vamos nessa borra Vem, vem Vai, vai Tejo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro Aí, bebê Cara de mal, muito perigoso Vem tabuagem espalhada no teu corpo Eu vou tacar na tua jerequinha Vai, se prepara aí novinha Prepara aí novinha Cara de mal, muito perigoso Vem tabuagem espalhada no teu corpo Eu vou tacar na tua jerequinha Vai, se prepara aí novinha Prepara aí novinha Chega pra cá, chega pra cá Ninguém mandou fudar Ninguém mandou fudar Ninguém mandou fudar Ninguém mandou fudar O nome de Gê Vê Top Céu Isso é maravilhoso Esse é moral Show Vai na bebê, bora dançar Olha a pressão dos palestras aí, bebê Banda, Cibine Madeireira, Padre Pio Você de Carnaval Um abraço Essa galera massa curtindo com a gente aí Chega pra cá, chega pra perto A equitação começando, o Serra do Piseiro Alô, bíblia, show Bora, mais um Eita O rap é maluco O Serra do Piseiro Alvino E vem que hoje vai rolar, tá tudo preparado O Serra do Piseiro Alvino E vem que hoje vai rolar, tá tudo preparado O Serra do Piseiro Alvino Chegou, tá tudo organizado O Serra do Piseiro Alvino E vem que hoje vai rolar, tá tudo organizado Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro O palidão e o desmonteiro Abraça o palidão, vem Ricardo Balcera Vem, vem Pra cima, vá, pra cima, vá E vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, tá tudo organizado Paredão e piscina, já levou nas alfinhas E vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, tá tudo organizado Paredão e piscina, já levou nas alfinhas Bora, bora Vem, 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 vem dançar o meu piseiro E para o palidão e o desmonteiro Você é outro jeito, você é outro jeito Opa! A nossa vai, vai! É, peraí É o Vitor Beira Mais um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde eu olhei Vai ter vaquejada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E hoje promete, a lição não vai falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar É diferente E bora revoar, bora revoar E bora revoar, bora revoar, bora revoar Olha mais um fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde eu olhei Vai ter vaquejada lá no C E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar E hoje promete, a lição não vai falhar Solteiro, eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar E fere E bora revoar, bora revoar É diferente Olha o sucesso nosso aí, ó Oi, vem de ver Mundo da farra 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 Eu disse chama a menina, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, fachada e tem, moindo de vaquejada Oi, no chão, forró a mulher, cachaça e som de praia Não, pode chamar que tem, pução, pega o sol com a mão Isso é festa de interior Fecha de interior Oi, velho que vem Eu disse chama a menina, vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, fachada e tem, moindo de vaquejada Oi, no chão, forró a mulher, cachaça e som de praia Redão, pode chamar que tem, pução, pega o sol com a mão Isso é festa de interior É o Vitor Meira Festa de interior I got that summertime, summertime sadness Such that summertime, summertime sadness Got that summertime, summertime sadness Fresh sagittario Oi, vem, vem, vem Alô, Calvi e Pablo, tamo junto, é Forró Mundo da farra Mundo da farra Atualizou É o Vitor Meira e vem quem vem Pra cima Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Eu disse no meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico JVCD Hora do rir Matheus e da paredinha De férias Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É fantástico Eu disse no meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É só bunda e pico Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Diz que tá com saudade Quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida O teatro me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha... É o Vitor Meira Joga na fechão e vem assim E o Feré Mundo da Farra Mundo da Farra Olha o piseiro original É o Vitor Meira Nasceu 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 No meu ouvido Ela me liga Eu falo que tava com saudade Da nossa sacanagem Na banheira de hidromassagem Bola aqui em casa Vem fazer o proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar É o Vitor Meira Tiago Cedeu Vem, vem Parelhão amarelinho Vem assim ó E ela me liga Eu falo que tava com saudade Da nossa sacanagem Na banheira de hidromassagem Bola aqui em casa Vem fazer o proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Ela me liga Eu falo que tava com saudade Da nossa sacanagem Na banheira de hidromassagem Bola aqui em casa Vem fazer o proibido Passa a noite comigo Gemendo no meu ouvido Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar Senta devagar Que é pra não se machucar É isso que tu queria Tua vontade eu vou matar É diferente, é o Vitor Meira Pra sair, hora do rito Mundo da barra Mundo da barra Eu e você de rolar com as colegas Só com as colegas Eu e você de rolar com as colegas Só com as colegas Ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Ficando quente E eu tô num lugar errado O que é que eu tô fazendo? Isso é Vitor A casa do seu Zé Que tá com todo mundo Isso é Vitor Isso aqui Vinha na casa do seu Zé Isso é Vitor Mandelzinho Estaria me joar Fantástica moral Pizarro moral Isso é Vitor Ai Mandelzinho Mundo da barra Mundo da barra Saiu Vitor Eu e você de rolar com as colegas Eu e você de rolar com as colegas Só com as colegas Vai A noite foi ficando quente Foi ficando quente Ficando quente Vai A noite foi ficando quente O sol ficando quente Só tá ficando quente Vai E eu tô num São José Vai Isso é Fundo Passa aqui A casa do seu Zé Que tá com todo mundo Isso é Viver 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 Vem 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 Mundo da Farra Mundo da Farra É o Vitor Meira Ei, cuida que machado tem bola Encostei minha high look, viu o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Cuida que machado tem bola Encostei minha high look, viu o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Paga tudo pra elas Encostei minha high look, viu o paredão Pode vir que... Marra, puta, parra E pode vir que vai gerar Vem, vem, vem E eu te tremo e tremo e vem assim, ó Oi, cuida que machado tem bola Encostei minha high look, viu o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Cuida que machado tem bola Encostei minha high look, viu o paredão A mulherada olha, não tem jeito Olhou, me deu moral, vai ser daquele jeito Vou pagar tudo pra elas Entosta na minha mesa E não erra Pode vir que vai gerar Pode vir que vai gerar Firmeiro, cariri Era pra nós juntos, tamo junto É o Vitor Meira Bora, gordinho do paredão Eu falei pra só Mundo da Farra Mundo da Farra Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexendo o banho na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando baladinho Pirulito de cana e tiramou de um ponto assim Parra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada É pra jogar no paredão e no bolão de vaquejada Vem mais no caminhão chegando do Maranhão Com o gado Sábado o pau quebrou Hoje nós vamos tá pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexendo o banho na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando baladinho Pirulito de cana e tiramou de um ponto assim Parra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Sucesso Ramon e Ranião, vem aqui, vem É pra tocar nos balas Mundo da farra Mundo da farra Oi, vem que vem Quando você me olhou Me deixar sofrer muito Demorei pra entender Eu fiz de tudo, eu te dei o mundo Mas tá aí, o que ganhei É injusto fazer gravidão Sufri, chorei, como é ruim Eu te amado em vão Vai demorar Você, macrometo, eu vou te esquecer Mas a nossa história Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Quando você se lembrar Se lembrar que eu existo Vai chorar Vai ser contente com as coisas boas que eu já te fiz Quando você se lembrar Quando você se lembrar Quando você se lembrar Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Mundo da farra Minha vida Eu pedi Facilei E agora eu tô aqui Vem, vem Bebendo e pensando nela Agora não tem mais outra Se eu pudesse Eu faria Tudo pra ter ela agora Bebendo e pensando nela Agora não tem mais outra Se eu pudesse Eu faria Tudo pra ter ela agora Eu Passei Tudo de mim De me ver Por favor Me dá outra chance Eu quero ser teu ex Eu Passei Tudo de mim De me ver Por favor Me dá outra chance Eu quero ser teu ex É pra Sacar no paredão E não passa Vem, vem Vem, vem Salve, dona Mundo da farra Mundo da farra A mulher da minha vida Eu perdi Facilei E agora eu tô aqui Vem, vem Se eu pudesse Se eu pudesse Eu faria Tudo pra ter ela agora Bebendo e pensando nela Agora não tem mais outra Se eu pudesse Eu faria Tudo pra ter ela agora Eu Passei Tudo de mim De me ver Por favor Me dá outra chance Eu quero ser teu ex Eu Passei Tudo de mim De me ver Por favor Me dá outra chance Eu quero ser teu ex Olha a balança A balança A balança Mundo da farra Mundo da farra Eu sou novinho Mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas Mais elas viziam A minha balança Eu faço várias putarias Eu sou novinho Mas sou o terror delas Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas Mais elas viziam Na minha balança Eu faço várias putarias Enquanto a cama balança O novinho me machuca Gb no altar Lá e ele batendo na minha bunda Gb no altar Lá e ele batendo na minha bunda Pet, pet, soca, soco Bota, boca vai me empurrar Pet, pet, soca, soco Bota, boca vai me empurrar Pet, pet, soca, soco Bota, boca vai me empurrar Pet, pet, soca, soco Bota, boca vai me empurrar É diferente, é o Vitor Meira Eu sou novinho, mas sou o terror das Malicioso, safado, solteiro e puro Muita fada, muita fada Mas elas viciam, da minha tua não faço várias botarias Eu sou novinho, mas sou o terror das Malicioso, safado, solteiro e puro Quanto mais eu pego elas, mais elas viciam Na minha cama eu faço várias botarias Enquanto a cama balanja um novinho me machuca EuSuendo horda e me batendo na minha buro EuSuendo horda e me batendo na minha buro Mete, mete, solte, 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 solte É diferente, é o Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Giga na praça Mundo da Farra Mundo da Farra Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem um esteirabão E quando o boi sai na cancela ele já tá lá no pé Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Ele se lasca no zero, ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se lasca no zero Vem descendo a representação, Vitor Meira A representação da GSP, vem os meninos Vem, vem Se não tiver e ele se lasca no zero Se não tiver e ele se asca no zero Ela está tudo e ele se asca no zero Obrigado.